Olá pessoal, e hoje eu vim com um vídeo especial pra vocês de Natal desejando um Natal maravilhoso pra você que tá me assistindo pra toda a sua família que esse Natal venha com muita esperança e paz, né? e que a gente não esqueça o verdadeiro significado do Natal que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo que esse amor invada cada lar cada pessoa que tá me ouvindo nesse momento assistindo esse vídeo, tá bom pessoal? e muito obrigado por estar mais um Natal aqui no canal fazendo parte da nossa família no Berribeiro que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês e eu vou deixar um versículo da Bíblia Isaías 9,6 porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso Pai eterno, príncipe da paz Feliz Natal!